Olá, eu queria falar com você, com você rapidinho aqui, um assunto bem pequenininho, uma coisa boba, mas que provoca acidentes gravíssimos. Você anda de meia na sua casa, naquele piso que acabou de ser encerado ou limpo, um piso frio que é liso e não usa chinelo? Ou tem o costume de levantar à noite, de meia e sair andando pela casa para ir no banheiro tomar uma água? Ou para ir lá na cozinha, pegar aquela comidinha gostosa e fazer um ranguinho à noite? Tome cuidado, você sabia que acidentes graves acontecem nesse momento? Se você escorregar, cair de costa, bater sua cabeça, você pode perder os sentidos, você pode ter um traumatismo crâniano, você pode ter fraturas de braço, de mão, você pode até mesmo perder a sua respiração, ficar com uma respiração ausente porque bateu as costas de uma vez, isso é muito perigoso. Então se lembre disso, essa dica que eu te dou, não ande de meia na sua casa, se tiver de meia, coloque um chinelinho, enfie um chinelinho no seu pé e vá fazer o que você tem que fazer. Isso aí pode te livrar de grandes problemas. Acredite em mim, segurança é assim que se faz e eu faço.